A Polícia Federal prendeu um passageiro que fazia conexão no aeródromo em confins de um voo que tinha como origem navegantes com destino final à cidade de São Paulo. O investigado é da cidade de Caratinga. Pesa contra o suspeito de 45 anos o mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da Vara Federal de Manhuaçu pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa cujas penas máximas somadas chegam a mais de 15 anos de prisão.